Beleza! Para te louvar, para proclamar, Nossa senhora é Marínas, Pode ir mais forte, só pra voz, Senhor, você! Senhora, Portaleza, Para te louvar, Para proclamar, Para te louvar, Juntos, nosso Brasil, Serão felizes em sua história! Que se o nosso Senhor é, Que se o nosso glória, Ação que enche em nossas terras, Seja forte, Se teu amor, Oh mãe, me dê em nossas almas, Que se te amarmos com as outras, Senhora, Senhora, Graça o Santo, Se proche as suas pernas, Se pra te louvar, Para proclamar, Para proclamar, Ação salva de Deus, Ao Senhor do Amém!